Somos vozes, somos domésticas, médicas, gestoras, empreendedoras, malabaristas, somos mulheres, somos meninas, somos vozes femininas. Podcast Vozes Femininas. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vindes ao Vozes Femininas. Eu sou a Catiana e estamos em mais um episódio. Hoje com o tema Resgate da Ancestralidade na América Latina. O Vozes Femininas é uma produção coletiva que tem a participação da Júlia Lúcia e da Kelly Baptista. Nesta temporada, eu, Catiana Normandia, compartilho a apresentação com a minha parceira Júlia Lúcia. Oi, Júlia, tudo bem? Bem-vinda. Olá, Catiana, seja muito bem-vinda, você também. Seja muito bem-vindo também, você é o nosso ouvinte. Se você está ouvindo pela primeira vez o podcast Vozes Femininas, se achegue, porque hoje a nossa convidada é Daniele Almeida. Ela é licenciada em Canto pela Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul, mestre em Ciências da Educação pela Universidade de Monte Rei, México, e desde 2002 orienta seus estudos e atuações artísticas para as manifestações culturais negras na América Latina e Caribe, Educação Antirracista e Estéticas Afrodiasfóricas. Daniele Almeida tem atuação junto à sociedade civil, à iniciativa privada e a governos de diferentes países da América Latina. Entre suas atuações com governos e organizações do terceiro setor, destacamos os trabalhos com o Museu Nacional de Arte da Bolívia, com o Programa de Comunidades Afrodescendentes na América Latina, da Thousand Courants dos Estados Unidos da América, a Cobem Coletiva Afrofeminista da Costa Rica e o Centro de Desarrollo Étnico Sedete do Peru. A Daniele Almeida é artivista antirracista e pela vida das mulheres. Atua como consultora de empresas como Facebook da América Latina, Netflix, Natura, Latam e muitas outras. Seja bem-vinda ao Vozes Femininas, Daniele Almeida. Olá a todas, a todos e a todes. Antes de mais nada, eu gostaria de saudar e pedir a bênção da ancestralidade por ter me trazido e por ter nos trazido até aqui, sobretudo nesse momento tão complexo e trágico para as comunidades marginalizadas do mundo, como o caso da comunidade negra e indígena. Agradeço sempre a Bara e peço licença a Bara, que é o grande dinamizador do mundo e da palavra, ao ventre da minha mãe por ter me posto no mundo. Agradeço e peço a bênção também a todas as mulheres negras e indígenas que, com as suas vidas na ponta da lança, me deram a possibilidade de protagonizar a minha própria palavra. E, obviamente, quero agradecer e saudar as minhas companheiras que me dão a oportunidade de falar e a vocês que nos escutam a oportunidade de ser ouvida. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Dani. Bem-vinda ao Vozes Femininas. É isso, caminhos abertos para nós. Claro ele é. Dani, o título desse episódio chama Resgate da Ancestralidade na América Latina. E é assim que eu te vejo nessa caminhada, deste resgate, né, mocinha? Eu te vejo nessa busca da sua história, da sua família, e que, consequentemente, também é a minha. É de várias outras famílias negras que foram violentadas e defeitas ao longo de vários anos, séculos, de escravidão. E aí, você sempre fala uma coisa que é muito importante, que a gente precisa conseguir resgatar a memória das nossas famílias. E assim, Daniela Almeida, eu gostaria que você compartilhasse aqui conosco e com o nosso ouvinte um pouco quem é você, quais são as tradições e resgates que compõem a vida e o viver dessa mulher tão maravilhosa que inspira muito, principalmente a mim. Bem, Catiana, eu agradeço a sua generosidade, que é sempre muito acolhida por mim e que sempre acalanta muito o meu coração e me dá forças também para continuar. A gente sabe o quanto é importante para nós, mulheres negras, o fortalecimento da nossa comunidade, o apoio da nossa comunidade e a presença da nossa comunidade na construção do que nós somos e na construção dos nossos saberes. Eu sou fruto e eu acho que eu sou, mais do que fruto, eu sou alguém que vive da e na esperança. Eu sou essa pessoa. Se pudesse me definir, eu sou alguém de forma mais poética. Eu gosto de lápis de cor, embora eu não saiba desenhar, porque eu acho lindo o lápis de cor, aquelas cores todas dentro do mesmo estojo. Eu acho aquilo fantástico. Eu acho que, de repente, é uma metáfora de como eu aprendi a ver a vida nessas diferentes cores, nessas diferentes graduações e dessa matéria tão maravilhosa que pode provocar transformação, que é um lápis. É só um instrumento, mas o que se pode fazer com o lápis? Eu acho que eu olho para a vida assim. Eu gosto de cores, eu gosto de música e eu gosto de pessoas. E sou alguém que tem uma relação e um respeito profundo pela vida. Não só pela vida humana, mas pela vida não humana também. Eu sou fruto de um casamento interracial. Tenho uma mãe branca, um pai negro. Nasci, cresci na periferia do ABC Paulista, em uma região metalúrgica, marcada pela luta proletária, marcada pela construção de sonhos, a partir da escassez e a partir também da resistência dos trabalhadores naquele território. Sendo filha de metalúrgica, aprende de metalúrgico, né? Meu pai foi metalúrgico, hoje em dia aposentado, mas passou a vida dele inteira num chão de fábrica, construindo riquezas para outras pessoas e riqueza das quais ele nunca viu. E eu cresci neste ambiente. Meu pai é um homem negro, violinista, de formação, teve essa formação musical, é apaixonado pelo violino, é apaixonado pela música eurocêntrica, eurocentrada, ou do ocidente europeu, que é a música chamada clássica ou erudita. Isso tem muito a ver com a pessoa que eu sou hoje, e talvez a gente vá revelando isso logo mais, ou logo menos. Do meu pai eu aprendi a luta, a esperança, e eu aprendi a sonhar com o meu pai. E com a minha mãe eu aprendi a disciplina, os bons modos, e como sobreviver neste corpo negro que eu habito. porque sempre fui diferente nos lugares em que eu convivi e cresci. Então, nós aprendemos desde muito pequenas, as mulheres negras e indígenas e as marginalizadas do mundo, como nós precisamos nos comportar para sermos aceitas e para sermos... para que seja possível a nossa convivência em alguns ambientes. Isso marca a minha experiência, isso marca quem eu sou. A parte de que sou formada em música, a parte de que sou formada, que sou mestre em ciências de educação, a parte da minha experiência acadêmica e intelectual, eu sou essa pessoa que nasci, cresci na periferia, que sei o que isso significa e que sempre estou atenta ao meu passado. O meu passado é importantíssimo para a leitura do meu presente e constituição do meu futuro, sempre. Sempre, né, Dani? A gente tem que saber o nosso passado, conhecer, né, que é fundamental, entender aonde a gente chegou e para onde a gente quer ir. É fundamental o passado. E você fala muito bem do passado sempre também, porque é isso, não tem como a gente pensar um futuro sem saber de onde a gente veio, das nossas raízes e das pessoas que vieram muito antes da gente e que faz a gente estar aqui hoje conversando bem bonitas, não é? Se não fosse eles, a gente não estaria aqui. Não é mesmo, Júlia? Exatamente, Catiana. A fala da Daniela Almeida abordando a questão da presença dos corpos negros nos territórios, a questão da adequação, me lembrou uma leitura que eu estava fazendo quando a gente estava discutindo o roteiro que embasa esse episódio. Tem uma fala do Stuart Howe que eu acho fantástica no livro da diáspora. Ele fala alguma coisa, eu peço licença aqui para citar, que tem tudo a ver com isso que Daniela Almeida está nos trazendo. Ele fala, abre aspas, os traços negros africanos sempre foram não ditos, subterrâneos e subversivos, sempre posicionados em termos de subordinação e marginalização. os enormes esforços empreendidos através dos anos de juntar essas rotas fragmentárias constituem a preparação do terreno histórico de que precisamos para conferir sentido a matriz interpretativa e as autoimagens de nossa cultura para tornar o invisível visível. É disso que a gente está falando. Acho que tem tudo a ver esse pensamento do Stuart Howe. E tem tudo a ver também com o trabalho que você realiza, a curadoria para diversas empresas, institutos, como a Feira Preta. Você desenvolve ações e produções diretamente ligadas ao seu tema de pesquisa. e isso tem toda a conexão com o que você estava falando, Daniele. E também muita conexão com o seu trabalho como curadora. Você realiza a curadoria para diversas empresas e institutos, como a Feira Preta. Você desenvolve ações e produções diretamente ligadas ao seu tema de pesquisa, que é a diáspora negra na América Latina. E em 2010, ou seja, há 12 anos atrás, você dirigiu o documentário Nos Outros Afroperuanos, juntamente com a Gabriela Watson. Como aconteceu essa produção sobre a presença negra no Peru? Bem, Júlia, eu agradeço pela pergunta. É lindo relembrar, eu confesso que me emociona um pouco pensar nesse momento. Para que eu fale sobre o Nos Outros Afroperuanos, eu preciso voltar um pouco mais ainda, nessa nossa espiral do tempo, e voltar para 2002, aproximadamente, que foi num tempo... Eu adoro histórias, então, se vocês me derem permissão, eu vou contar algumas aqui. Em 2002, na maioria das casas brasileiras, ainda não existia internet de cabo. Acho que vocês lembram, alguém que é contemporâneo a mim vai lembrar. A internet era discada, e isso eu estou falando de grandes centros. Se fosse falar de zonas mais retiradas, ainda é mais difícil. E eu tinha um primo, tenho um primo que era alguém da família que tinha uma condição econômica um pouco diferenciada, e ele gostava de baixar músicas em uma plataforma que chamava Emule. Nem sei se as pessoas que estão nos escutando lembram disso. Mas isso é muito importante, é muito simbólico na minha vida. Essa plataforma, quando você procurava uma música para buscar, vinham muitas coisas relacionadas, né? Então, enfim, vinham coisas assim surpreendentes, que você nunca nem tinha tido a chance de pensar naquilo, e, de repente, por associação, essas músicas chegavam. E o meu primo, que sempre gostou de música, ele falou para mim, ele gostava de jazz, é um homem branco. Ele falou para mim assim, ah, eu vou te passar umas músicas aqui que chegaram para mim, acho que você vai gostar desse tipo dessas coisas que você gosta. Hoje eu interpreto isso de outra maneira, que tipo de coisa que eu gostava, né? O que eu gostava. Eu gostava de samba, eu gostava de rap, né? Então, eu estava dentro desse universo. e ele me passou, então, esse arquivo e eu escutei uma música chamada Maria Landô. Essa música entrou em mim de uma maneira incrível, ela me atravessou completamente e ela era toda em espanhol. Mas essa música se comunicou comigo, eu não falava espanhol nessa época. E eu comecei a me sentir muito interessada e na mesma lista veio uma outra canção chamada Toro Mata. me surpreendeu a riqueza rítmica daquilo, que era tão era tão rítmico, era, tinha um tambor ali que eu não sabia o que que era e era tão melódico, era tão maravilhoso e eu não sabia, não tinha ideia. A única coisa que eu consegui recuperar foi o nome da cantora que é Susana Baca. obviamente eu me emocionei, quis saber muito mais dela, mas naquela época gente, era o momento onde a gente ainda pesquisava na biblioteca. Então, procurar o nome Susana Baca, né, quando você ainda não tem internet em casa, aí eu tinha que esperar as oportunidades que meu primo me convidava para ir na casa dele para usar a internet nos cinco minutos possíveis e fazer a busca e eu descobri que essa é a vida do pobre, viu gente, para quem não sabe é assim que funciona. Pois é, eu estou rindo porque é verdade, porque nós temos talento, nós temos potencial, nós temos inúmeras virtudes, o que a gente precisa é de oportunidade e nesse caso a minha oportunidade ali estava em pesquisar quem era a Susana Baca e eu tive a chance de pesquisar e descobri que era uma cantora negra peruana. Mais que tudo, eu descobri que era uma cantora peruana, mas o conteúdo das letras falava sobre o eu lírico ou personagens negros, eram coisas que eu consegui identificar pela proximidade do espanhol com o português. E eu fiquei tão, assim, provocada com aquilo, como assim? E quando um dia eu consegui ver uma foto da Susana Baca, aquilo foi incrível para mim, era uma mulher negra e era uma mulher negra peruana, eu nem sabia que existiam negros no Peru, eu não tinha nem ideia, porque justamente como a Julia falou, o Peru é construído no imaginário popular, internacional, como um país indígena e mestiço, né? Sobretudo ancorado nessa presença e nessa cultura e nesse passado indígena incaico. Então, isso era muito forte para mim e ver aquela mulher eu pensei, mas isso é extraordinário e comecei dentro das minhas limitações e tudo mais, fui procurando, investigando e da Susana Baca então nasceu a minha paixão pelo Peru. Eu me apaixonei pelo Peru. Me apaixonei porque eu pensava assim, gente, como que essa mulher está falando de negros, como ela está falando de racismo? Se ela é comum, como isso? Então, eu fui para a universidade estudar canto lírico no extremo sul do Brasil, que é um caso à parte. Eu era cantora, eu participava de um grupo de rap nessa época e eu fui, fiz uma opção muito consciente e política porque o hip hop e o rap deu para mim a minha consciência política no momento em que eu estava descobrindo que eu era uma mulher negra. Isso é muito importante. A minha formação, o início da minha formação e da minha consciência política se deu pelo hip hop e eu sou muito grata ao rap por ter aberto em mim essa curiosidade e essa rebeldia. Essa rebeldia que é uma rebeldia que constrói, não é uma rebeldia aleatória, é uma rebeldia que constrói não só em mim, mas em quantas outras pessoas que a gente pode relembrar daqui, quanto que o Racionais ensinou para a gente, quanto que os grupos de rap de São Paulo ensinaram para a gente. Nos deram formações muito mais conscientes, consistentes, acredito eu, do que muitas formações acadêmicas. Então, eu fui para a universidade, me alongando um pouco nisso, fui para a universidade estudar canto lírico, porque eu queria me aprofundar tecnicamente nos estudos do canto, que eu já estudava há muitos e muitos anos, desde da infância, praticamente. E quando eu me deparo com a formação acadêmica, que para mim foi um choque que está totalmente relacionado com essa corporidade negra e muito bem, muito maravilhosa essa citação do Stuart Hall que você cita, Júlia, porque são esse invisível, essa necessidade que a gente tem de tornar visível. E essa minha necessidade de tornar visível foi fundamental para a minha persistência na formação acadêmica. Eu chego naquele ambiente racista, elitista, classista e todos os istas que a gente pode imaginar, do que se diz respeito à opressão, chego ali e me deparo com obstáculos. Eu achei que eu ia me formar cantora. Eu fui para lá para isso. Eu achei que eu ia só estudar, só que eu não sabia que eu estava indo lá para sofrer violência racial. E lá me disseram que tudo que eu tinha aprendido de música que a minha vivência, a minha experiência, ela tinha que ficar da porta para fora, porque ali eu ia cantar música europeia, música erudita, música eurocêntrica. E isso para mim era muito difícil de admitir. Eu já vinha do movimento do Hip Hop, eu já tinha uma consciência ali em formação. E eu falei, não, mas tudo bem que eu vim para um curso de canto lírico, tudo bem, eu sou consciente disso, mas cantar é o meu corpo e o meu corpo não pode ficar da porta para fora. A minha voz é o meu corpo, não é um violão, não é um piano, não é um instrumento que eu posso simplesmente trocar o estojo e falar, agora está num estojo mais bonito, vamos entrar para a universidade. Não, o meu corpo era o estojo da minha voz e ele não podia ser trocado. E a experiência que estava acumulada nele também não podia. e é quando eu começo então a sistematizar minha pesquisa sobre cantoras negras na América Latina, que depois a gente pode desenvolver isso mais adiante, e essa minha pesquisa na universidade vira um recital de formatura forjado na rebeldia, esse recital ganha um prêmio do Ministério da Cultura e Fundação Cultural Palmares em 2009, e em 2010 então eu resolvo que eu vou para o Peru, que eu quero ir para lá. eu quero ver quem é esse lugar, onde que é isso, onde que nasceu essa Suzana Baca. Aí eu já conhecia também a Vitória Santa Cruz que é a minha fonte de inspiração. Mas por que que eu tomo essa atitude de ir para o Peru e por que que o nosso outro peruano surge aí? Porque eu aprendi durante a minha formação com o conflito que eu sofria de que atrás de uma nota musical sempre tem uma vida acontecendo. essas mulheres que eu admirava elas não eram só grandes artistas e grandes cantoras elas eram corpos que pertenciam a um contexto e eu queria saber que corpo que foi aquele que conseguiu escrever um poema chamado Me Gritaram Negra. Quem era aquela mulher? Ela não era só artista do vídeo do YouTube. Onde ela estava? Suzana Baca quem era aquela mulher? Como era ser uma cantora negra no Peru? E foi então quando eu parti para o Peru e tive a grande felicidade de conhecer por essas redes de relações a Gabriela Watson que foi que chegou por mim através de outros amigos que nas vésperas da minha viagem falou olha eu sou filha de peruanos o meu pai é um homem negro peruano eu sei que você está indo para o Peru e quero te propor uma parceria eu quero começar a construir um filme um documentário sobre ser negro no Peru por conta desse resgate da minha própria ancestralidade e eu queria saber se você gostaria de fazer comigo esse projeto porque nós somos assim né gente a gente queria simplesmente tem dinheiro para fazer um filme? Lógico que não não tem não tinha nem expertise porque a Gabriela sim é cineasta eu só tinha uma câmera fotográfica na mão e um sonho na cabeça era só o que eu tinha e ela me deu algumas coordenadas e eu fui fazer a minha pesquisa obviamente mas fui com a minha câmera registrando esse meu olhar para o mundo né então nos outros afroperuanos é uma criação é um documentário sem nenhum recurso é importante dizer isso não tinha recurso nenhum só tinha a nossa vontade mesmo e também não é um para aqueles que são mais críticos também não é um documento técnico é um documento do sonho tem as suas as suas as suas falhas tem mas a importância está que ali naquela imagem tem o olhar o olhar da Gabriela e o meu e esse documentário viajou vários festivais no mundo sou muito agradecida pelo resultado que ele trouxe e também sou agradecida porque ele conseguiu registrar de fato falas e personagens que não estão mais entre nós e que foram fundamentais para a valorização da identidade da cultura afroperuana coisa linda eu fico pensando aqui Julia é importante assim a Dani ela é a enciclopédia da diáspora negra na América Latina eu aprendo muito com ela sobre inclusive eu também tinha essa consciência coletiva né aí no imaginário de que não tinha negros no Peru porque quando eu fui para lá eu não vi negro inclusive eu não vi não vi em Cusco não vi os que eu vi eram brasileiros né então também tinha isso e aí com a Dani e as trocas que eu tive com ela nossa como eu aprendi Julia ela é maravilhosa é uma ótima pesquisadora formadora educadora estou muito fã dessa mulher é fácil de perceber Kati como a Daniele transita nesse universo com bastante recursos e principalmente parece que de uma vivência muito particular né Dani você não está só trabalhando estudando sobre temas que são importantes mas sobre temas que te constituem enquanto pessoa enquanto sujeito da sociedade de uma de um continente né que é a América Latina e como nós apresentamos aqui você também resgatou você é cantora licenciada em música pela Federal de Pelotas que foi esse período é tão desafiador e que te permitiu também é fazer descobertas muito muito importantes a respeito da da cultura negra na América Latina você relatou aí que você em 2009 produziu o espetáculo Me Gritaram Negra esse show como você mesma mencionou só reforçando aqui foi inspirado no poema homônimo da coreógrafa peruana Vitória Santa Cruz e ganhou o prêmio Ideias Criativas para o Dia da Consciência Negra e nós sabemos que o racismo apaga a importância dessas mulheres assim como de tantas outras mulheres negras que fazem parte da nossa história em que momento da sua vida Daniela você se conectou com a história da Vitória Santa Cruz Bem isso é um capítulo a parte da minha experiência e um capítulo a parte mas um capítulo fundamental vocês já viram que eu gosto de histórias então enfim eu conto muitas histórias a Vitória Santa Cruz essa mulher incrível autora do poema Me Gritaram Negra que talvez a maioria dos que estão nos escutando já conheçam ou se não aqui fica um convite também está disponível no YouTube e outras plataformas a Vitória Santa Cruz esse poema que é tão difundido no Brasil e no mundo hoje em dia ele é apenas um é um grão de areia na imensidão que é a obra da Vitória Santa Cruz ela tem uma obra muito mais complexa mais vasta e que merece ser conhecida né e ser difundida eu conheci a Vitória Santa Cruz justamente nesse período final da minha formação em música no momento de em que eu estava me preparando para o recital de formatura ou seja o exame final em canto não sei se vocês sabem na formação musical era assim hoje em dia já passou por algumas transformações você precisava cursar quatro anos de de universidade num curso integral e no final você precisava produzir um documento escrito que seria o trabalho de conclusão de curso e também um recital de formatura que é a prova final em canto seria na verdade e esse recital ele é uma parte muito importante e também ele é como se fosse vamos supor fazer uma alusão talvez nem seja muito apropriada é apropriada porque faz parte do universo do pensamento eurocêntrico o debut é debutar o cantor então no recital de formatura ele vai ser apresentado para a sociedade como um cantor formado em canto lírico como alguém que fez o seu rito né e que vai ser apresentado publicamente isso traz muita expectativa para todos os alunos porque é um processo muito muito difícil é um processo desgastante de muitos estudos e tal para a proposição desse recital eu não queria cantar área de ópera eu não queria cantar lead eu não queria cantar música de câmera eu queria cantar o resultado da minha pesquisa que era um repertório de mulheres negras na América Latina então tinha mulheres tinha a Tonela Negra do México Lágrima Rios do Uruguai entre outras o repertório estava praticamente pronto mas faltava uma peça faltava alguma coisa que seria a cereja do bolo vamos dizer e dentro de uma leitura mais musical da música lírica seria a minha área de bravura é aquela música que vai ser o ponto forte do recital e que demonstraria o meu domínio técnico só que esse recital ele foi negado várias vezes porque a instituição não queria aprovar o recital justamente porque a proposta que eu trazia era contradizia as normas acadêmicas como assim alguém vai vir aqui cantar música negra latino-americana não e uma coisa importante que eu queria lançar a mão aqui é a importância que nós comunidade negra como é importante para nós comunidade negra e subalternos ou subalternizados e marginais do mundo a importância de nos apropriarmos de instrumentos legais de conhecimento e de questões políticas porque política não é partido política é isso que a gente está fazendo aqui agora isso aqui é uma aposta política de formação em informação eu sabia porque já era ativista naquele momento que existia a lei 10.639 essa lei é uma lei revolucionária na experiência do negro no Brasil e diria não só do negro no Brasil mas na experiência do negro em todo o território América Latina e Caribe porque é uma lei que promove uma primeira tentativa de reparação e de justiça histórica para esses que estavam marginalizados e invisíveis aqui há mais de 500 anos invisíveis não do ponto de vista do corpo porque nós somos a imensa maioria no Brasil mas invisíveis do ponto de vista do protagonismo nas produções e na contribuição do que constitui esse país é importante dizer que a invisibilidade é um projeto político então que a gente não saiba que existe negros no Peru é parte de uma construção política de invisibilização e diria também sem medo de errar extermínio dessa comunidade da mesma forma que acontece na Argentina que gosta de reforçar o grande mito de que não existe negros ali e por que que a Argentina e outros países tantos que nem reconhece o Chile por exemplo que nem reconhece a população negra dentro do do seu projeto de Estado-nação como um grupo étnico da nação chilena porque não tem um senso étnico assim como o Paraguai entre tantos outros é uma isso é reflexo da produção dessa invisibilidade e por que que é importante invisibilizar porque se você invisibiliza você não cria ação afirmativa você não cria ações de reparação você não inclui de forma digna e humanitária essas pessoas na sociedade você produz marginalidade você produz pobreza e você mata essas pessoas você extermina é genocídio né então dei essa voltinha mas tem a ver com o que eu quero falar a lei 10.639 é um instrumento legal fruto de uma luta coletiva da movimentação das movimentações negras no Brasil para que os conteúdos referentes a nossa contribuição para a formação desse país e o protagonismo dos nossos saberes fossem reconhecidos e pudessem ser transmitidos às novas gerações é uma experiência fantástica que nós inclusive temos exportado no âmbito da América Latina é uma experiência extraordinária de possibilidade de manutenção e de visibilização das epistemologias negras também né e também indígenas com a lei 11.635 11.645 perdão a lei 10.639 foi que me possibilitou apresentar esse recital de formatura porque já tendo sido negado duas vezes eu lancei mão desta lei e disse aos meus professores ora se vocês não aprovarem o meu recital porque sem ele eu não vou me formar né e eu não queria ficar lá de infinito no Rio Grande do Extremo Sul do Rio Grande do Sul se vocês não me possibilitarem a apresentação deste repertório nós vamos precisar conversar no Ministério Público porque eu tenho o direito enquanto aluna e cidadã brasileira de ter acesso a esse conhecimento dentro da universidade porque eu estou numa universidade pública e essa universidade deveria ter no seu conteúdo curricular este tema música afro latino música afro brasileira ou história da música afro brasileira ou qualquer conteúdo que tivesse a ver com essa produção e se vocês não me permitirem então porque eu estou fazendo uma ação que corrobora com a prática legal eu enquanto aluna estou aplicando a lei vocês enquanto instituição estão me impedindo de aplicar a lei então a gente vai precisar conversar é aí que eu queria dizer Kati e Júlia e para nossa audiência como é importante que nós possamos nos apoderar dos nossos instrumentos que talvez ainda não sejam suficientes talvez ainda sejam escassos mas o pouco que a gente tem nós temos que conhecer porque é com eles que nós fazemos a nossa a nossa revolução e é quando então eles aceitam o meu repertório e eu encontro por uma por uma questão do universo mesmo numa noite qualquer de aflições e de estudo este vídeo da Vitória Santa Cruz chamado Me Gritaram Negra que não é aquele vídeo em preto e branco é um vídeo de um programa chamado Retratos da TV Peru esse vídeo ele foi postado na internet em 2008 que foi justamente quando eu encontrei esse vídeo e ele mudou a minha experiência como artista como mulher negra e como ser humano esse vídeo me atravessou eu escolhi essa obra para ser a minha a minha área de bravura a minha cereja do bolo ele foi interpretado ele teve permissão então o recital foi permitido essa música entrou como parte de fechamento do repertório e essa música e essa música no caso esse poema foi interpretado no Brasil pela primeira vez no meu recital de formatura é a primeira vez que ele visitou um palco brasileiro e ele nesse dia foi o dia 25 de julho de 2009 era um dia simbólico num teatro chamado eu não vou dizer o nome do teatro mas eu vou dizer para vocês que é um teatro dos mais antigos do Brasil que é o símbolo da elite e do símbolo do status da economia escravista do charque naquela região que teve sempre na sua na sua rotina sempre foi o objeto do desejo e da memória dessa elite escravista e que nesse dia teve como protagonismo a história negra então essa obra me deu uma resposta a tudo que eu tinha vivido me gritaram negra foi o que eu respondi frente àquela sociedade e aí foi quando surgiu então Julia a minha paixão enlouquecida pela vitória que é a quem eu dedico os meus esforços acadêmicos mas a minha ancestral que me acompanha cotidianamente é a vitória santa cruz que encontro hein daniele que encontro potente que encontro que deu total apoio para tudo que você vinha sofrendo vinha vivendo e vinha buscando enquanto mulher negra num espaço que estava previsto somente para que corpos brancos ocupassem muito muito interessante essa narrativa e a questão da lei 10.639 é muito particular e a importância de conhecer essa lei não é mesmo Katiana? Sim é muito importante toda essa narrativa aí da Dani porque a gente quando se apropria dessa lei a gente pode reivindicar os nossos direitos então ou seja a Dani ela conseguiu se formar com todo esse cenário por causa dessa lei porque ela sabia então nosso ouvinte é importante que você também que está nos escutando agora comece a conhecer a pesquisar e a conversar na sua comunidade sobre as leis que você pode ter acesso e que você pode reivindicar o seu direito e também trago Dani uma outra coisa aqui a gente está falando muito no mundo adulto mas enquanto uma criança negra que também ao descobrir porque você fala muito do poder da palavra que tem um vídeo nosso ouvinte fique tranquilo que a gente vai colocar na legenda chamado O Fó o poder da palavra que a Dani divinamente traz aí um relato de como a palavra porque a gente tem essa ancestralidade muito oral está no canal preto e aí ela fala dessa importância então quando uma criança negra ela descobre porque não é ensinado na escola então quando ela descobre que ela vem de uma ancestralidade rica de riqueza de tecnologia de inovação que é o berço da humanidade aonde a gente ali tudo onde tudo aconteceu a gente tem uma autoestima aí dessa criançada não Dani dessas crianças negras que descobre que os ancestrais delas foram escravizados que infelizmente deixaram os meus ancestrais dos ancestrais de vocês nesse lugar violento da escravização mas que a gente não é assim a gente está sempre por causa dos colonizadores inclusive porque eu poderia estar onde? na onde? hoje numa comunidade rica em algum lugar da África que também me tiraram o direito de saber de que lugar que parte ali do continente africano eu sou então tem isso ainda também mas eu estou aqui no Brasil varonil é isso mas o quanto que é importante uma criança negra também saber da sua descendência porque aí a gente diminui essa depressão essa tristeza o não querer o cabelo crespo o não gostar do meu nariz grande da boca grande porque são os nossos traços então reconhecer isso desde criança ter essa autoestima é fundamental né Dani e trabalhar isso na escola é excelente né é o poder da palavra não é não Daniela? a palavra é estruturadora da realidade de acordo com o conhecimento ancestral de vários povos africanos né a palavra é movimento e energia a palavra constrói e a palavra destrói quando a gente fala da educação infantil né Kati eu queria tomar um tempinho para falar sobre isso que a criança negra ela geralmente ela sobrevive a experiência da escola ela não vive a experiência da escola e justamente por quê? porque ela vive num mundo racista num país onde o racismo é estrutural e é estruturante muitos de nós aqui talvez das pessoas que estão nos ouvindo se descobriram negros já em idade adulta não é incomum que a gente ouça assim ah eu me descobri negra eu tinha 30 anos eu me descobri negra eu tinha 17 anos eu me descobri negra eu tinha 50 anos por quê que é tão comum essa narrativa? porque o racismo é uma tecnologia produtora essencialmente de dor o racismo produz dor e produzir dor significa roubar a sua identidade também roubar a sua história roubar o seu pertencimento e quando o racismo nos rouba a identidade é justamente quando ele cria um sentimento de inferioridade ele cria políticas de exclusão em que as pessoas obviamente ninguém quer ser reconhecido como um negativo porque a única pessoa o único indivíduo na sociedade pensando do ponto de vista social que sabe quem é desde que nasce é o indivíduo que nasce com o privilégio de ser branco ou pessoas que nascem dentro das suas comunidades ancestrais como no caso das etnias indígenas ou também como no caso dos ciganos você nasce dentro de um pertencimento ancestral e você já desde muito pequeno sabe quem é na nossa na nossa experiência diaspórica isso foi roubado da gente como você mesmo falou Kati mas de onde eu vim eu poderia estar em qualquer outro lugar da África numa outra situação mas eu nem sei de onde eu vim porque me roubaram essa possibilidade e a criança negra ela acaba tendo esse choque de realidade quando ela vai para a escola uma coisa importante de dizer que tem a ver com a lei 10.639 é o fato de que essa lei também ajudou a construir uma consciência e um orgulho negro que possibilita que as crianças hoje nasçam negras e quando eu digo nascer sair da barriga da mão mas ela já é educada desde pequenininha como negra eu tenho uma sobrinha de 5 anos que já nasceu negra ela não tem dúvida que ela é negra ela sabe que ela é negra ela se afirma negra ela olha para o espelho ele olha para o cabelo e ela fala eu tenho um black eu sou negra consciência que eu fui ter quando eu já tinha 18 anos a lei 10.639 também ajudou a construir referenciais positivos que permitem a construção desse orgulho que é tão importante para a formação do ser humano de todos a criança negra tendo referenciais positivos ela sente orgulho de si mesmo sentindo orgulho de si mesmo ela floresce como um ser potencial e integrado porque o racismo está para nos desintegrar é uma violência eu gosto de chamar o racismo de tecnologia porque ele se a tecnologia o que é é uma resposta de nós humanos para as nossas necessidades a necessidade de oprimir violentar e matar produzir o racismo que é a violência colonial e logo essa violência e essa tecnologia ela é essencialmente produtora de dor então que nós possamos nos empoderar e nos apoderar dos nossos instrumentos que são fruto de luta de muitas gerações é importante dizer e reconhecer quem veio antes de nós porque para que eu esteja falando dessas histórias para vocês para que eu possa contar para vocês com felicidade de que eu me formei numa universidade de música muita gente lutou e muita gente morreu para que eu tivesse direito a ocupar um banco e uma vaga numa universidade então a gente precisa pensar isso sobre as nossas comunidades a lei 10.639 está correndo risco também no cenário que nós estamos é um instrumento de lei é lei é lei tem que ser aplicada ai mas a professora do meu filho não gosta porque fala que isso é é coisa de sei lá coisa do diabo é música de macomba não importa o que ela acha é uma lei e ela tem que estar instrumentalizada se o seu filho não aprende sobre os aspectos positivos da história do povo negro não só sobre a escravidão isso daí eles gostam de falar mesmo mas sobre de onde nós viemos e por que vá atrás exija o seu direito porque todos os seres humanos tem direito a sua história isso está na convenção internacional de direitos humanos e nós precisamos reivindicar esse direito essencial exatamente por isso que a importância dessa lei e aí Dani o quanto que é importante essa lei 10.639 é importante que o nosso ouvinte também que esteja escutando a gente neste momento reivindique nas escolas dos seus filhos sobrinhos netos na sua própria escola na sua universidade o quanto que é importante gente é lei como o Daniel mesmo disse lei é lei não nem mais nem menos tem que ser aplicada se você tem algum tipo de preconceito porque vai tocar algum tambor vai isso vai aquilo como que se diz você que lute porque é lei você que lute querido é lei e é vamos reivindicar os nossos direitos já que a gente lutou tanto e a gente segue lutando sangrando morrendo a gente vai lutar até o final com os nossos direitos lei é lei quem não gostar entre para o final da fila vai Júlia Catiana é importante a gente esclarecer ou lembrar de que a lei 10.639 de 2003 estabelece o que a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileiras e africanas nas escolas privadas e públicas do ensino fundamental médio e existe uma complementação que também obriga as universidades faculdades instituições de ensino superior a realizar a mesma prática é lei ponto e uma deixa e uma deixa Júlia também tem a questão do ensino indígena nessa mesma lei então quanto que é importante os originários dessa terra toda a gente também aprender a gente estudar respeitar e que eles também possam ter direitos porque eles são donos né gente é isso bem lembrado bem lembrado Catiana bem lembrado a história e a cultura dos povos originais bem lembrado é com você amiga segue aí e já que a gente também está falando quanto que o poder né a palavra tem poder o quanto ófó que eu acho lindo gente esse vídeo é muito lindo ouvinte você vai amar assistir quem não assistiu ainda e já que a palavra tem poder já que a palavra a gente vem desse resgate da nossa ancestralidade Dani é possível você cantar um trecho daquela música que você ama tanto daquela artista que você ama tanto que é inspiradora Victoria Santa Cruz na qual que inclusive um parente eu já conhecia mas eu não conhecia com tanta profundidade lógico não sou pesquisadora igual a Daniele né mas eu conheci muito mais a Victoria Santa Cruz devido a Daniele né que eu pude aprender com ela ver algumas apresentações e aí eu também pude ter a Victoria ali uma ancestral que também inspira é possível Dani você cantar deixar a gente assim com gosto de quero mais episódio parte 2 de Daniele Almeida olha Kátia agradeço muito esse espaço mas eu eu não não gostaria de interpretar a Victoria Santa Cruz hoje eu acredito que os ouvintes merecem ouvir o Migritário Negra na interpretação da própria autora porque é algo avassalador é incrível o contato com essa obra tem que ser por ela mas eu gostaria de trazer aproveitando o tema que você puxou que é o Fó o Fó significa encantamento o Fó significa a palavra dentro da tradição do mundo yorubá e o Fó pra mim é a palavra eu costumo dizer que a palavra é a minha coluna tudo que eu faço tudo que eu quero construir está baseado na palavra porque sou educadora porque sou cantora e esse é o meu meu universo de atuação então eu quero cantar uma música da Suzana Baca na verdade é uma música do cancioneiro popular afro-peruano mas que foi resgatado pela Suzana Baca interpretado por ela e que fala justamente sobre o poder da palavra essa música eu vou fazer uma tradução livre pra que as pessoas tenham mais acesso a compreensão do conteúdo ela diz ela faz uma discussão imaginemos que isso vem do popular ela faz uma crítica e uma discussão sobre a palavra escrita e a palavra falada que é a palavra que nos constituiu até hoje é a palavra falada porque a palavra falada movimenta energia ela está viva enquanto que a palavra escrita está fora da sua ação primeira fora da sua da sua função primordial que é movimentar energia inclusive até por isso que muitos povos africanos abdicaram a experiência da escrita por entender que a escrita impacta a verdadeira função da palavra que é se colocar no mundo e movimentar as energias então essa música se chama Coplas Alau hoje está frio eu estou um pouco um pouco rouca mas espero a generosidade de quem está me ouvindo então eu não conozco Alau me dicen que é redondita mi madre tão pobrecita nunca não me la ensinou eu não conozco Alau as letras se vão ao diablo porque escribirlas não sei pero quando les hablo todas se ponen de pie todas se ponen de pie coplas la de Suzana Baca ae maravilhosa ai gente que coisa linda Brasil mundo escutem escutem Daniele Almeida e toda essa história também de cantoras negras peruanas que a Dani trouxe aqui pra gente neste episódio tão maravilhoso Dani a gente ficaria assim horas horas conversando com você se escutando eu quero agradecer por tudo por essa roda aqui maravilhosa por essa canção linda que deixou assim o meu dia muito melhor também se escutar muito obrigada obrigada pela sua presença obrigada pela sua narrativa obrigada pela sua existência obrigada por ser essa pessoa também tão generosa na qual eu aprendo qual que a gente tem essa troca que pra mim é um presente é um presente ancestral então muito muito obrigada o Voz Semeninas é nosso eu quero agradecer então tremendamente ao carinho a recepção de você Catiana de você Júlia agradecer a equipe que constrói esse esse programa porque isso é um esforço é uma é uma aposta também na informação e na e na difusão dos saberes da comunidade negra e sobretudo das mulheres negras agradeço muito agradeço todas as pessoas que com sua generosidade nos deram a escuta e quero pedir e agradecer saudar e eu quero celebrar a nossa existência as nossas existências porque apesar de tudo nós estamos aqui tivemos a possibilidade de construir esse encontro quero também demonstrar o meu pesar por tantas e tantas perdas que a nossa comunidade e todas as outras pessoas e todas as comunidades tiveram nesse ano de pandemia mas que nós tenhamos o coração aberto para o entendimento de que esta é uma passagem e que nós estaremos sempre eternos na memória no amor e na força da nossa ancestralidade que nós algum dia também seremos ancestrais e que nós não nos esqueçamos disso nunca e caminhos abertos caminhos abertos sempre é o Vozes Femininas que agradece Danieli pela sua generosidade e por todo esse compartilhamento da sua pesquisa da sua existência e que salve a sua área de bravura e para você nosso ouvinte já sabe deixaremos na descrição do episódio todas as referências e links de vídeos de documentários e institutos que nós mencionamos no decorrer deste episódio Daniela Almeida mais uma vez agradecemos e como nosso ouvinte pode te encontrar nas redes sociais bem eu estou no instagram sobretudo no instagram através do arroba diasporica oficial diasporica é a minha consultoria também mas também é a minha atuação no mundo então quem quiser conversar comigo pelo diasporica oficial vai ser um prazer ae nosso ouvinte então já sabe né e também fique tranquilo como a Júlia falou vai estar na legenda e o arroba todos os contatos da Daniela Almeida Dani para as íntimas Dani mais uma vez só agradecer muito muito obrigada vida longa muita cheia aí na sua vida caminhos abertos sempre 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 obrigada viu irmã obrigada mesmo de coração o Vozes como eu já disse e repito é nosso aqui é esse espaço que é de todas as mulheres bem-vinda sempre esperamos que você nosso ouvinte também tenha gostado dessa voz feminina maravilhosa inspiradora que foi a nossa convidada de hoje né a Daniela Almeida e te convidamos para assinar o nosso podcast a compartilhar com as amigas com os amigos e com os amigos pessoal nesta segunda temporada estamos a cada 15 dias todas as segundas-feiras tá bom sempre com a mulher compartilhando a sua narrativa seus projetos seus sonhos conosco muito obrigada até um próximo até a próxima Júlia obrigada por hoje obrigada Catiana por mais essa experiência por mais essa jornada e para o nosso ouvinte por conta do isolamento social esse episódio do Vozes Femininas foi gravado com cada participante em suas casas portanto se você identificou algum som suspeito ou algum efeito sonoro especial por favor desconsidere o Vozes Femininas tem apresentação minha e de Catiana em Normandia curadoria e roteiro de Catiana em Normandia Kelly Baptista e Júlia Lúcia de Oliveira produção e conteúdo para mídias sociais de Catiana Normandia e Kelly Baptista identidade e produção visual da agência Dedica edição e mixagem minha Júlia Lúcia de Oliveira eu aguardo você no próximo Vozes Femininas até breve Somos Vozes Femininas Somos Vozes Femininas Somos Vozes Femininas empreendedoras Vozes Femininas